Salve rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim meio que atualizar vocês do que tá acontecendo nesse vídeo Mais um vídeo de atualizações Bom, é mais um vídeo de atualizações pra vocês que tá acontecendo Porque vocês ainda não vão entender nem nada Por que eu fiquei uma semana sem postar vídeo Segunda, quarta e sexta sem postar nada Vocês viram, hoje é segunda-feira de alguma coisa que eu não me lembro E eu não postei Bom, não foi porque eu esqueci, dessa vez eu juro que não foi porque eu esqueci E nem porque eu tava fazendo outras coisas que não fossem do meu canal Vou explicar pra vocês, calma, mente, eu vou me mudar E segundamente, eu lancei um filme sobre a vida da Bianca Sim Eu postei no meu UFC em algumas partes Ainda tem partes pra fazer e quando eu juntar todas essas partes eu vou postar no canal Eu postei o trailer desse filme sexta-feira Que foi da semana passada pra vocês E acho que vocês devem ter ficado assim, ó Que viagem é essa, véi? Eu vou postar um filme sobre a vida da Bianca Em particular, tipo, em particular eu sou a Bianca E eu espero que vocês gostem do filme que eu vou postar talvez semana que vem Ou semana que vem daqui vem Não sei quando vai lançar, tipo, o filme de fato Porque eu levo 10 horas pra editar só o trailer Eu levei 10 horas pra editar só o trailer Foram 5 horas de um dia e mais 5 horas do outro dia E eu conto como 10 horas, não como 2 dias Eu conto como 10 horas porque foram 5 horas editando, tipo, diretas E outras 5 horas do outro dia editando direto só o trailer E o filme vai mais ou menos uns 3 dias de edição Com mais ou menos de 5 horas e meia Só pra poder editar Pegar cenas de vídeo dela Pegar falas de vídeo dela Porque eu tô narrando o filme Isso é um spoiler Eu tô narrando o filme sobre a Bianca Tipo, como se fosse ela narrando o filme Só que não tem como falar Ah, Bianca, narra um filme aí que eu vou fazer Não, não tem como Então eu meio que tô narrando o filme Então é um pouquinho trabalhoso Mas espero que vocês gostem Eu vou lançar no canal Eu vou avisar quando eu for lançar Eu vou avisar em vídeo, particularmente Mas fiquem de olho no conteúdo, gente Eu vi que chegou bastante gente nova aqui no canal Tipo, de um dia pra cá Tipo, depois do vídeo da Lari Eu sei que vocês gostam muito dos vídeos com a Lari e com a Giana Nananana Sempre dá uma boa quantidade de visualizações Então, se vocês quiserem Vocês me dêem ideias aqui nos comentários Mas é pra dar ideias, gente Não é pra vocês olharem meu vídeo todo Passar o vídeo todo e vocês não olharem nada Fala aqui nos comentários Ideias de vídeo pra eu fazer com a Lari e com a Giana Eu já trouxe número das duas Eu já falei sobre o jeito que eu encontrei as duas Eu posso tentar Pensei se elas lembram de mim Pra gente fazer um vídeo Não sei Tragam ideias e eu vejo O que faço, como eu posso Mas vocês têm que me dar ideia Porque uma cabeça só pensando É ruim Então eu tenho que ter a minha cabeça E mais das duas Trezentas pessoas que me assistem Trezentas pessoas que me assistem Ela é iludida, né? Ela é iludida Porque vocês têm que me dar ideias Mesmo se vocês não assistem o vídeo até o final Vocês têm que me dar ideias Ou uma palavra quando eu falo no final dos vídeos Todos os vídeos vocês estão vendo Que eu tô postando, tipo, comentários de vocês Porque, pra quem não sabe Eu amo interagir com o canal Com o TikTok Com todo lugar Eu ainda tenho uma boa facilidade De conversar com todo mundo que me procura Pra falar sobre o canal E nananana Tem até gente que vem do TikTok pra cá E comenta Ah, vem do TikTok Nananana E é muito legal ficar respondendo No TikTok, pra quem não me segue lá É esse daqui Meu Insta E o... Gente, eu não uso o Twitter Pra falar muito Porque eu uso mais o meu UFC da Bianca Pra falar muito Que é um UFC mais particular Mas é um tipo assim Eu só falo com meus amigos Tatinhos da Bianca Então segue nas redes sociais Deixa o like Compartilha com os amigos Eu esqueci de falar isso no vídeo Então eu vou falar agora Entendeu? Porque... Enfim Enfim O meu cabelo tá em transição capilar E também em transição Sobre a tinta que eu passei nele A tinta tá saindo Porque pra quem não sabe Meu cabelo era aqui na frente E aqui atrás Era pintado de roxo Só que desbotou E eu não pintei de volta Eu acho que eu vou pintar Semana que vem De novo Mas eu tô com preguiça de pintar Porque a tinta tá até aqui em casa Tô com preguiça de pintar Alguém me bate Mas enfim Meu cabelo tá descolorido Em algumas partes Só que só aqui na raiz Que não tá Tá vendo? Todos A raiz não tá Aqui ó Aqui tá um pouco roxo Aqui tá um pouco roxo Meu cabelo era todo dessa cor Toda roxa Só que tá desbotando Tá vendo? Tem até aqueles cabelinhos Que eu cortei Que tá bem piquitico Aqui ainda Olha E era pra estar tudo enroladinho? Sim Liza O que você fez com a sua planta ali? Eu fiz chapinha Gente Porque eu queria aparecer nos vídeos Com um conteúdo legal Porque vocês já perceberam Que em transição capilar Toda vez que eu venho fazer vídeo Eu tô uma descabelada Eu faço só água E o pente Não tô nem aí Tô nem vendo E fica metade aqui cachado E metade aqui liso Aí fica uma desgranha E aí eu fiz chapinha hoje Porque eu queria ver como ficava Eu tava com saudade De fazer chapinha E aí eu fui ver como fica Mas eu não vou voltar Pra ficar progressiva Porque, cara Dá muito trabalho Dá muito trabalho Era só pentear o cabelo Mas era muito formal Era uma hora na cadeira sentada Eu não tinha mais essa paciência Então Eu preferi Fazer a transição E eu fiz um penteadinho aqui Bem bonitinho Mas não tem nada a ver com o vídeo Abre mudança Gente Pra quem não sabe Eu moro no interior de São Paulo E tá muito difícil pra fazer Tipo As coisas pra ir em São Paulo Tipo Porque a minha família também É de São Paulo E do interior de São Paulo A minha família tá no interior de São Paulo Então É umas quatro horas Cansativassas Pra, tipo Viajar Então meio que a gente Também por questão de Conforto Porque a casa é nossa Lá na outra cidade Que a gente vai Também é interior de São Paulo Tá, gente Eu não saio do interior de São Paulo Eu não vou pra São Paulo Infelizmente ainda Não Mas no dia que eu tiver Me mudando Realmente pra São Paulo Eu vou gravar um vídeo muito top Tá me incomodando, né Dá pra ver? Não sei É o bichão mesmo, hein Dois E Porque eu quero cada vez mais Mais perto de São Paulo Até eu conseguir morar em São Paulo, gente Porque é assim Eu vou viver atrás de São Paulo Sim Porque eu sou cadelinha desse peso Mas, enfim Então tá meio que uma baguncinha Eu vou Gente Sim Eu vou gravar toda a mudança Porque Eu não tenho Um descanso de vídeo Sabe? É todos os dias isso Porque eu amo fazer isso Então eu vou fazer isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe lá e compartilhe com os amigos Me segue nas redes sociais Quem não tá me seguindo nas redes sociais Não vai dormir hoje Brincadeira Eu já pensava que aquelas pessoas comentam com insônia Gente, tô com insônia Porque a Isabela disse que eu não ia dormir Que se eu não seguisse lá nas redes sociais Eu ia ficar perdendo o sono É isso Beijo no coração pra vocês Tchau